Paz e bem Silvinho, paz e bem a todos que acompanham a programação da TV Rionet. Primeiramente gostaria de dizer da nossa alegria por a TV Rionet estar novamente no ar, levando a todo cidadão rioestense da cidade, do interior, de todos os que acompanham sempre esta programação, as boas informações, as boas notícias, as orientações verdadeiras que todos nós precisamos para a nossa caminhada no nosso dia a dia, tanto aqui em Rio do Oeste como em Santa Catarina e em todo o Brasil. Telespectadores, a pergunta que mais temos ouvidos nesses últimos dias é sobre a questão se vai ter missa ou não vai ter missa, se vai ter celebração ou não vai ter celebração a partir de agora. E essas perguntas surgiram por causa da declaração do governador do estado, do seu decreto ou da sua fala, que permitiu sim que as igrejas sejam abertas para celebrações, para missa, mas no entanto coloca algumas situações que para nós católicos se tornaram inviáveis. Primeiro, é necessário que as pessoas de risco sejam controladas para não ir na igreja. Quem são as pessoas de risco? As pessoas que têm mais de 60 anos de idade, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta ou baixa, pessoas que estão grávidas e assim tantas situações que você já ouviu falar. E a igreja não sabe como fazer esse controle na porta da igreja ou como fazer isso. Uma outra situação colocada é que as hóstias consagradas deveriam ser embaladas. Ora, para nós católicos isso é um absurdo. Nós não compreendemos como fazer isso porque nós não enxergamos a hóstia consagrada como um produto de supermercado ou uma coisa assim. Também, o controle das pessoas que podem permanecer na igreja. Só 30% é que podem participar da igreja. Então, diante de tudo isso, os nossos bispos reunidos chegaram à conclusão que nós devemos esperar mais alguns dias para abrirmos as igrejas para celebrações. Ou seja, onde possa ter um pouquinho mais de aglomeração de pessoas. Então, no momento, até o dia 3 de maio, a igreja continuará fechada. Tanto para missas como para celebrações nas nossas comunidades do interior. É essa a orientação da diocese. Enquanto isso, a diocese vai mandar mais informações, mais orientações do que nós podemos fazer, então, a partir do dia 3 de maio.